Quando me tornei invisível. Eu já não sei em quantas datas estamos. Nesta casa não há calendários e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo. E eu também fui apagando, sem que ninguém se desse conta. Quando a família cresceu, trocaram-me de quarto. Depois, passaram-me para outro menor ainda. Acompanhado das minhas netas, agora ocupo o anexo no quintal de trás. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram. E nas noites que ali sopra um ventinho gelado, aumentam mais as minhas dores reumáticas. Um dia à tarde, dei conta que a minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem. Conversam sem olhar para ninguém, como se eu não estivesse com eles. Às vezes digo algo acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas nem me olham. Nem me respondem. Então retiram-me para o meu canto, antes de terminar a caneca do café. Faço isso para que compreendam que estou triste, e para que me venham procurar e me peçam perdão. Mas, ninguém vem. No dia seguinte, disse-lhes, Quando eu morrer, então sim vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou, Estás viva, avó? Estive três dias a chorar no meu quarto, Até que numa certa manhã, Um dos netos entrou para guardar uma das coisas velhas, E nem bom dia me deu. Foi então que me convenci, De que sou invisível. Uma vez os netos vieram dizer-me que iríamos passear ao campo, Fiquei feliz. Fazia tanto tempo que não saía. Ah, fui a primeira a levantar. Quis arrumar as coisas com calma. Afinal, nós velhos, somos mais lentos. Assim, arranjei-me a tempo de não atrasá-los. Em pouco tempo, Todos entravam e saíam correndo da casa, Atirando bolas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre. Parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, Compreendi que eu não estava convidada. Talvez porque não cabia no carro. Senti que o coração encolhia E o queixo tremia. Como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo. São jovens. Riem. Sonham. Se abraçam. Se beijam. E eu? Ah, e eu? Antes, beijava os meus netos. Adorava tê-los nos meus braços, Como se fossem meus. E até cantava canções de embalar que tinham esquecido. Mas um dia... Ah, um dia. Um dia, minha neta, que acabava de ter um bebê, Me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês Por questões de saúde. Desde então, Não me aproximo mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles, não. Eu perdoo a todos. Porque que culpa tem eles De que eu tenha me tornado Invisível? Por favor, Se você tem coração, Compartilhe essa mensagem Em até quatro grupos. E não espere perder. Só para depois Saber o quanto essa pessoa Era amada Em sua vida. T T T T T A CIDADE NO BRASIL